Rodeio de apaixonados e aventureiros, ao vivo por Isnar Ribeiro. Amarillo de manhã, vindo de San Antônio, tudo que eu tenho é só o que eu trago comigo. Quando o sol estiver alto nos céus do Texas, eu vou estar montando na feira do condado. Amarillo de manhã, Amarillo, lá eu estarei. Pegaram minha cela em Houston, quebrei a perna em Santa Fe. Perdi a mulher, perdi a namorada, ao longo do caminho. E eu vou estar esperando oito segundos quando abrir a porteira E tomara que o juiz não seja cego Amarillo de manhã Amarillo na minha mente Amarillo de manhã Vindo lá de San Antônio Tudo que eu carrega é o que eu tenho Eu não tenho um tostão furado, mas tudo que eu tenho é meu Eu não sou rico, mas meu Deus, eu sou livre Amarillo de manhã Amarillo de manhã É o lugar que eu vou estar Amarillo de manhã Amarillo de manhã Amarillo de manhã É o lugar que eu vou estar Amarillo de manhã Amarillo de manhã Amarillo de manhã